Fala seus insetos, estamos junto aqui para mais um vídeo rapaziada E hoje a gente vai falar tudo o que chegou aqui sobre a atualização dessa semana no Dragon Ball Legends Então deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho que você vai ficar por dentro de tudo que está chegando aí E que já chegou no Dragon Ball Legends, beleza? Então rapaziada, sem mais delongas, vamos aqui já falar o que chegou Mas antes, lembrando aí sempre pra você que é uma atualização de meio de temporada de PRP Então já sabia que não ia vir muita coisa A gente foi até surpreendido ontem Eu acho que ninguém esperava um Data Mining igual ontem, tá ligado? Então vamos aí falar o que chegou, show? Já de primeira rapaziada, vamos falar aqui logo do mais importante que é eventos E cara, veio aquele evento que a gente já tinha visto no Data Mining E mais algumas coisinhas aí que eu vou mostrar pra vocês aqui Primeiro eu vou aqui em eventos, pra gente ver as missões A gente vai ganhar, vamos lá, 150 cristais aqui nesse evento de Adventure E tickets também, que é muito importante aí, o ticket do Ubi e do Goku GT, né? Goku Super Saiyan 3 Então faça as adventures, meu parceiro Faça porque vale a pena, show? Vamos ganhar também 200 cristais aqui nesse evento que é de especial aí do 50 milhões de usuários Então faça esse evento aqui que você também ganha 200 cristais, show? E aí tem o evento praticamente principal assim Que é o do Goten O do Goten, Gohan e Broly na capa, né? Os três Que é o evento que você vai ganhar muito de zepalé do Goten E também muito de zepalé aqui do Gohan Show? E também tem o evento aqui que você vai ganhar Como eu falei pra vocês, o Zenkai do Gohan Provavelmente teria 2 mil Zenkai Awakens aí pra gente de graça E realmente vai ter, você tem que fazer as missões E você ganha o Zenkai 2 pelo menos do Gohan Entendeu? Então aí pra galera que quer fazer pelo menos o Zenkai 2 aí pra testar ele Vai conseguir só completando as missões, beleza? Então a gente vai aqui em eventos agora pra gente ver esse evento do Goten aí E vamos ver o negócio Lembrando aí rapaziada Aqui o Goten e o Zenkai, né? Vou falar pra vocês O Gohan também é o Zenkai Temos o Broly novo aí, free to play Então, ó Pra você pegar o Broly free to play novo Você tem que chegar nessa partida aqui, ó E aí você consegue pegar ele, ó Consegue adquirir ele aqui, ó Pegou 300 pedacinho dele aí 300 zepalé dele aí E aí você consegue adquirir o Broly, beleza? E aí depois No final aqui, na última partida do evento Você ganha 100 zepowers do Gohan, do Goten 100 zepowers só, mano Caraca, mano Aí complica pra nós 100 zepowers é sacanagem Eu tô precisando de 600 E se não me engano Nas missões você ganha mais 400 Ou seja, 500 só Vai ficar faltando 100 Pra me completar o Zenkai dele Que merda, hein? Mas enfim Vamos ver se eles colocam mais coisa aí nesses eventos aqui do Goten Vai que eles atualizam e colocam mais coisa, legal? E aí também aqui você vai poder pegar o equipamento O equipamento novo aqui Justamente pro Gohan, mano Porque é de É filmes E também Aqui, ó Esse equipamento aqui Que é pra filmes e azul Se não me engano aqui, ó É filmes e azul Então é pro Gohan que ganhou o Zenkai agora E aí você tá falando Léo, mas eu nem tenho tantas estrelas desse Gohan Meu Gohan não tá tão estrelado Mas então Você fazendo esse evento aqui Você vai conseguir bastante zepower do Gohan, cara E talvez você consiga aí fazer um Zenkai nele maroto Eu, por exemplo, só tinha 3 estrelas Tô quase completando as estrelas toda aqui, mano Eu nem joguei tanto evento assim, entendeu? Então Eu acho que dá pra você colocar ele 7 estrelas tranquilamente aí O querido Gohan E vai que você quer fazer um Zenkaizinho nele aí Show? Então agora a gente falou de Zenkai Vamos lá ver os Zenkais aqui, mano É... Lembrando que eu não Eu não analiso o Zenkai Porque Eu não gosto de analisar por conta de status Porque a gente sabe que status às vezes é mentiroso Às vezes o status do personagem não é tão bom Mas o kit dele é maravilhoso E eu também não sei analisar kit Então Eu sou sincero com vocês Eu prefiro ir na batalha E ver se ele tá maneiro ou não Se ele tá forte ou não, entendeu? Ou então ver vídeo da rapaziada também, entendeu? Pra gente saber Analisar sim, entendeu? Então Sem mais delongas Vamos falar aqui Primeiro do banner É... O banner novo que chegou aí Ó Do Goku Super Saiyan 4 Vamos dar uma analisada nele aqui, ó Vocês podem ver que tem o Goku Super Saiyan 4 O Goten, o Gohan E o Goku Super Saiyan 3 Como os LFs do Bunny aí Aí tem outros personagens aqui bem legais Que é o Goku É uma vida e meia Também temos o Trunks e Mai Assistente Que eu tava esquecendo desse personagem Que eu não tenho Mas é muito maneiro Aí tem outros personagens aqui Vegeta No.1 É... O Goten, Trunks Beleza? Então Vocês vão me perguntar Léo, vale a pena? Não Não vale a pena, mano Até porque ele vai ficar 12 dias Então Se você espera Semana que vem Que provavelmente semana que vem Vem um novo LF Então segura seus cristais aí, meu parceiro Ah, Léo Mas eu quero fazer muito sumo nesse banner Porque tem o Goku Super Saiyan 4 Beleza, mano Espera Porque vai que o Goku Super Saiyan 4 Estará Vai que ele está no banner Vai que ele apareça no banner Do... De semana que vem de LF Entendeu? Então Guarda aí seus cristais, mano Pô Segura seus cristais É tão difícil pegar cristais agora Para free to play Então segura, mano Não vai gastando em qualquer banner Que apareça não, entendeu? É Aí depois eu estou lá Fazendo sumo no banner Pô, Léo Tu falou para eu não fazer Sumo e está fazendo, mano Faz o que eu digo E não faz o que eu faço Confia Beleza? E aqui também temos o... Os encargos dos personagens, né? O Goten aqui E também o Gohan Bom Primeiramente aí Eu acho que o Gohan Para a SunFamily Não vai dar não certo Porque o Gohan é meio focado em strike Pelo menos é o que eu tinha visto Então a SunFamily é muito boa na Blast E principalmente porque Pô, cara Azul na SunFamily Ele vai disputar com o Namek Na minha opinião Não dá dentro Na minha opinião E na híbridos Ele disputa, vamos dizer assim Com o Zenkai do Tranks Aquele Zenkai azul Cara, que muita gente coloca ele na híbridos Cara, o Zenkai do Tranks azul É forte demais Vamos esperar aí Para a gente ver Se esse Zenkai aqui do Gohan Está maneiro, entendeu? Ainda não consegui ver A gameplay dele Nem nada Mas Eu fiquei sabendo Que ele é focado em strike Show? E aqui O Gohanzinho É focado completamente em Blast A Blast dele é absurda E aí Muita gente está falando Marcelinho do Senpai Indica Falou Gohanzinho imortal morreu Cara Eu acho que não morreu, mano Até porque Vamos lá Eu vi muita gente reclamando Desse Zenkai aqui do Gohan Do Goten Porque estava falando Que ele não estava Quebrado Igual os outros Zenkais Que veio Cara, eu falei para vocês Não esperem O Goten Quebrado Não esperem Ele vai ser equilibrado E talvez a Blast dele Seja monstra Igual sempre foi Mas Quebradíssimo Igual o Gohanzinho LF Igual o 18 Não vai ser, mano Porque a Bandai já Eu acho que ela já botou Um parâmetro aí para a Zenkai Vocês podem ver Que os últimos Zenkai Que chegou Nenhum deles Veio quebrado Tá ligado? Então Eu acho que esse Goten Não vai ser diferente Vai ser um personagem aí Zenkai maneiro Mas Eu acredito que ele não vai ser Super quebrado e tal Então Mas é uma boa alternativa aí, mano Por exemplo Ah, eu não peguei o Gohan imortal Vou usar o Goten Na Na híbridos Ou eu quero usar o Goten Na son family Para usar na son family Eu acho ele até melhor Do que o Do que o Gohan imortal Porque, cara Ele é son family focadão Tá ligado? Muito focado em son family O Gohan imortal Precisa de 6 estrelas Para dar Z-Habilite Para son family Entendeu? Mas enfim Vamos esperar mais coisas aí Sobre esse Zenkai Mas Pelo que eu vi Pelo que o pessoal gringo O pessoal BR Também está falando Ele não está quebrado Tá ligado? Pelo que eu vi Mas vocês podem deixar Nos comentários E comentar Se ele está maneiro ou não Se você já jogou contra ele Se ele está forte Eu sei que o dano de blast dele Deve ser absurdo Igual era antigamente Mas a ultimate dele Eu acho que não deve Dar hit kill Igual Alguns Zenkais aí Que a gente pode ver Por exemplo O Gohanzinho A 18 O Godita Esses caras aí São simplesmente Monstruosos Mas enfim Gotenzin Zenkai aí Maneiro Eu acho que Ele não deveria ter vindo agora Até porque já tinha O personagem roxo Na son family E também na híbridos aí Brabo demais Aí você vai me perguntar Ele vai ser tier Z Ou não Cara, não sei Não sei Eu chuto aqui Pode escrever o que eu estou falando Eu chuto Que ele vai ser tier S Aí vocês vão falar Ah, que não sei o que Ele está drogado Mano Eu acho Pelo que eu estou vendo aí Nos comentários Da rapaziada gringa Eles estão falando Que ele não vai ser tier Z Entendeu? Enfim Eu acho que vai ser tier S aí Mas eu tenho que jogar contra ele Para a gente analisar melhor Show? Enfim Deixa o like aí Se inscreve no canal Ativa o sininho Foi basicamente isso aqui Que chegou novo Também teve atualização No Torneio do Poder Você vai lá Pega as suas recompensas As suas coisas aí E também Jogue o Torneio do Poder Porque você ganha Aqueles sites aqui É muito tranquilo Jogar o Torneio do Poder Você não precisa nem jogar Só deixar no skip lá Que é bem de boa Entendeu? Você não joga nenhuma partida É a máquina que joga Então é bem tranquilo Enfim É basicamente isso rapaziada Deixa o like aí Se inscreve no canal Ativa o sininho E comenta aí O que você achou Na minha opinião Esse Goten Não vai ser tier Z Tô cravando aqui Se ele for tier Z Eu vou tá fudido Porque eu falei Que ele não vai ser Mas enfim É nóis Valeu